Oi! Eu tô no... No Saitama Battle... Battle... O Saitama Battle... O Saitama Battle... O Saitama Battlegrounds E eu vou... Que é isso aqui, cara? Ô, qual é isso? Me dá licença aí, por favor? Aqui, ó. Mano, vai ser meio que a parte 2 do vídeo do... Do Gojo versus 1 bilhão de pessoas no... No Saitama Battlegrounds. Não vai... Eu não sei se... Tem uma coisa nova que eu queria mostrar pra vocês aqui do Gojo. Que é isso aqui, ó. Se eu carregar vocês. Êêêêê! Gente, eu matei todo mundo. Bom, é isso. Venham... Venham tentar minha cabela... Venham tentar me matar aqui. Quer dizer, eu vou desativar o Infinity, né? Porque não sou... Eu não sei se... Eu não consigo falar... Ah! Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui. Eu tô largado. Eu não consigo usar skill. Eu não consigo usar skill. Tô nem aí. Vou usar azul. Vou usar azul de novo. Pode vir todo mundo aqui pra mim. Ó, sobrou um carinha ali. E aí, mano? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Nossa... Eu te matei no primeiro vídeo, velho. Me dá 500 sobre books. Não vou dar nada, Jujuca. Você vai ter que comprar. Gente, por que vocês não tão me matando? Ai! Ó o nubizinho vindo aqui. Então pode vir. Eu não consigo usar. Eu não consigo usar skill. Eu esqueci. Tem que tá... O negócio ativado pra usar skill. Toma, matei. Será que eu consigo fazer o negócio? Ah, consegui. Ó, gente. Mudou a cor das bolinhas do... Do Hollow Purple aí, ó. Nossa. Ai! Mano, onde que é o acessório? Eu quero ficar com a aura. Eu vou morrer! Eu morri, eu não tava vendo. Eu morri. Nossa, o Sukuna aqui. Ei, Sukuna. Pera aí, cara. Calma. Calma. Calma, eu sou amigo. Eu sou amigo. Nós é amigo, Sukuna. Tá ligado, não? Eu não lembro daquela época, não? Que nós é amigo. Fala aí, fala aí. Nós não é amigo, não? Ó, receba. Ô, galera. Pera aí. Ai. Eu quero ficar com a aurinha. Tem carro personalizada. Ah, mas é com Robux, né? Nossa senhora. Ó, eu vi vim aqui, ó. Tá de distração ou toji? Tá louco? Vou focar esse toji aqui. Pode vim. É igual do anime. Toca, morra! Tchau. Tchau, galera. Mano, eu tô... Meu PC tá morrendo. Tá tudo travado. O áudio tá vindo atrasado. Toma. Cadê o Jujuca? Ô, Jujuca. Você não falou que dava pra matar? Ai! Nossa, é outra mina do... Oxi, o cara fez a... Eu esqueci o nome dela. Eu não sei o nome dela. E aí? Tudo bem, mano? Ô, Jujuca. Como é que mata o Gojo que você tinha falado? Você falou que, tipo, o Death... O Deathblow mata o... Nossa. O Deathblow mata o Gojo. Eita. Gente, calma. Se eu sou um só... E o cara lutou aqui, ó. Mano, eu vou dar ult pra todo mundo aqui. Só pra vocês tentarem me matar. Tá. Ó o tanto de ult ali. Tua senhora. Tem um cara vindo aqui em mim. Sai daqui, filho. E aí, velho? Beleza? Oiê. Vou jogar pra lá, então. Nossa, eu matei alguém? Eu não sei. Nossa. Que isso, velho? E aí, beleza, mano? Suavinho? Oxi, não pegou o azul. Azul! Oxi, ó o lag. Eu não sei se é lag. Bom. Bom, eu vou fazer um negócio bem legal aqui. Eu vou fazer um negócio maneiro. Eu não sei se vai funcionar. Calma. Bom, eu vou tirar o Infinity aqui, né? Pra vocês terem uma chance de me matar. Eu botei minha vida em dez vezes. Eu não tava vendo o chat, desculpa. O Death Blow não mata mais o Gozo. Gozo. Eu ligou. E aí, mano? Como é que você é? Bom, eu vou sair correndo aqui. Falou. Ô, galera. Junta aqui, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Aí, vocês são bobos demais, velho. Matheus que tava ali. Aí, eu faço o azul, ó. Azul! Mano, esse azul é muito da hora, velho. Tchau. O cara matando o bote, velho. Deixa eu... Deixa eu dar-me em paz. Ele é meu amigo. Vem cá. Vem cá. Você volta aqui. Gente, matei o amigo de vocês aqui, ó. Deixa eu te matar. Por quê? Como que eu vou... Tá bom. Vou deixar você me matar. Vem cá. Eu tô aqui, ó. Me mata aí. Vai? Vai? Me mata aí, se você é bom mesmo. Nossa, Jujuca. Cadê? Nossa, os caras não vão deixar você me matar, não. Nossa, os caras juntaram no Jujuca. Nossa. Ô, mano. Vamos todo mundo juntar no Jujuca? Sei lá. O Jujuca é esse aqui, ó. Esse amarelo. O Gafford aqui, ó. Pode matar ele. Pode matar ele. Eu vou fugir. Eu vou fugir de vocês. Fala, velho. Será que dá pra eu pegar isso aqui? Aí, toma. Vou banir todo mundo. Dá ult de novo? Tá bom. Lá ele, né? Sei lá. Não? Juntei todo mundo aqui. Ah, eu dei God Mode pra todo mundo, né? Deixa eu tirar. Cadê? Mano, cadê o... Ah, deixa eu dar ultimate pra vocês, né? Que eu falei que ia dar. Ah, só ativar de todo mundo ao mesmo tempo. Nossa, todo mundo ativou aí, ó. Vazei. Oi? Tudo bem? Ó, desativou a Infinity, Jujuca. Vai. O God Mode não desativou, né? Ou nada a ver? Ah, não. Desativou assim, ó. Matei você. E aí, galera. Vocês são... Vocês querem ser meus amigos? Sei lá. Isso tá engraçado, velho. Ó, tem uns carinha que sobreviveu ali. Vocês tão fazendo o que aí? Nossa, matei. Ó, matei. Ó, cara. Mata todo mundo aí. Você bugou? Deixa eu ver se eu consigo te matar. Oxi. O cara é imortal. É o Sukuna mesmo. Então... Então o Sukuna mesmo, então. O cara é o... O cara é o... O cara é o louco. Tu não consegue dar reset, não? Oxi, velho. Esse cara não morre, velho. Ó, mano. Vamos ver se agora tu não vai morrer. Vamos ver se agora tu não vai morrer. Ah, eu usei errado. Mano. Nossa, tá todo mundo rápido. Todo mundo rapidinho. Então, galera. Vocês querem fazer um mestre, mano? Do... Ai. O mestre mandou... Ai, caramba. Galera, calma. Façam aquela... Aquela fila... Aquela fila de novo. Aquela fila... Não fila, né? Mas aquele negócio de novo. Do começo. Fiquem um do lado do outro aí. Vai pra lá, fi? Não, vai... Vamos pra lá. Vamos pra lá. É lá, ó. Lá onde tá todo mundo. Tamo junto, mano. Nossa senhora. Você quer me dar um presente? Que presente, mano? Fala aí o... Nossa, minha voz tá horrível. O cara tá matando todo mundo aí. Esse? Ai, seu bosta. Tá bom. Vai. Ô, mano. Vai lá. Vai pra lá. Fiquem pra lá, véi. Nossa, talento legal aqui. Peraí, então. Eu matei uns ali sem querer. Vai lá, Tuji. Fica lá onde tá todo mundo. Ixi. Calma, foi mal. Bom. O mestre mandou vocês pular, né? De cria. Pula. Ó, é o seguinte. Quem não pular, vai de base, né? Tá ligado? Daquele jeitão. Quem não pular, vai de base. Então, foi só uma rodada teste. Eu vou fazer de novo. Então, fique parado. Fica parado. Fica parado. Ó. Quem? Quem pular. Nossa, o cara já pulou. É, o mestre mandou pular. Todo mundo pulou, tô louco. Todo mundo pulou, né? Tá. Ai. O mestre mandou vocês me seguirem aqui, ó. Chega aí. Vem, vem. Pode continuar seguindo. Nossa, vocês tão muito rápido. O cara... Ah, mano. Sabe o que o mestre quer? Quero que vocês todos morram aqui, ó. Quero que vocês todos morram. Aqui, ó. O que o mestre quer, ó. Ah! Só sobrou os de fé aqui, ó. Só sobrou os de fé. Ô, vocês querem... Nossa, que isso, velho. Vocês tão se matando aí. Eu tô só observando aqui, tipo, toda... Toda a treta de vocês. Ai! Ai! Calma aí, filha. Calma aí, filha. Calma, galera. Calma, 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 galera. Calma. Estou sentindo uma treta. Aquele Enem. Cara, não é Enem. É meme. Você quer dizer meme. Ô, esse cara aqui tá bem de boa. Esse cara não me bateu até agora. Você é do bem, mano? Você não tem inimigos? Ai! Eu quero dançar aqui também, mano. Ai, não dá pra dançar. Nossa! Ah, sem Infinity eu consigo... Eu não consigo fazer nada. Ela não consigo fazer nada sem Infinity. Sem Infinity eu sou um bo... Bom, eu vou... Eu vou me esconder em algum lugar aqui. Será que eu consigo? Sem o Infinity? Tá, eu tirei. Meu Deus. Eu já vim tomar no... Quem que vai tomar aqui o... Ah, tentei dar uma lixada no cara, velho. Mano, tem como voar? Sei lá, se eu dar um barra fly aqui. De cria. Como é que funciona? Não funcionou não, galera. Quero voar. Quero voar. Como é que faz? Bota teu nick. Oh! Meu Deus! Eu tô voando. Receba. E aí, galera. Tudo bem? Dá pra usar skill aqui. Dá pra usar skill mesmo. Dá pra usar skill voando. Oh! Oh! Toma. Pera. Se eu aumentar a minha velocidade voando aqui. Será que funciona? Eu vou aumentar aqui. Oh, vocês devem ficar rápido aí também. Ó, vamos ver. Ah, não. Não aumenta não. Que bosta. Vou passar por todo mundo aqui. Ixi, não dá. Nossa. Nossa, tá aqui. Eu vou levar vocês comigo. Nossa. Mano, vem cá. Vou levar um por céu comigo. Vai ser tu mesmo. Vem cá. Bora, fi. Nossa, tá... E aí, como é que vocês estão aí embaixo, galera? Tá tudo certinho? Tá bem... Tá bem da hora. Devendo massa. Será que vai? Nossa, ó. Mano, é o Gojo. Gente, é o Gojo do anime. Mano, eu vou tirar o cooldown também. Tá sem cooldown, galera. Só spamar aí vocês. Tá. Tá desgraça. Vai lagar tudo, velho. Olha isso nessa bosta. Eu vou levar um aqui comigo. Será que eu vou pegar alguém? Peguei. E aí, mano? Nossa. Ô, galera. Acho que... Acho que eu já fui o Gojo o suficiente. Nossa, eu não consigo virar pro meu rosto. Ó. Oxê. Mas você quer voar, mano? Cadê? Voa aqui comigo. Ó o cara voando aqui. E aí, fi? Que é isso? O cara... Mano, o cara chegou em mim aqui. Bom, acho que foi isso, né? É? Vou terminar o vídeo... Calma. Vou subir o máximo que eu conseguir aqui, velho. Ô, fica todo mundo no meio aí. Tipo, todo mundo no meio. Eu vou tentar subir o máximo que eu conseguir. Vou tacar um rolo purple aqui de cima. Tá, já subi bastante. Vamos ver se vai. Alô? Caiu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.